Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão olhar esse vídeo, mas já vou deixar aqui uma dica fantástica para vocês fazerem hoje aí na sua casa. Eu vou misturar, gente, uns produtinhos aqui e vou fazer um limpa-piso, tira-mancha poderoso aí, que vai deixar o seu piso novinho e sem esforço algum. Olha aqui. Fiz numa garrafa pet. Você não pode tampar ela totalmente porque ela começa a suptar, porque usa amônia, usa oxigenada. Então, ela começa a suptar, entendeu? Então, não pode tampar totalmente. Tampa só um pouquinho assim, tá bom? Para nós prepararmos aqui esse limpa-piso e tira-mancha caseiro, nós vamos precisar aqui, ó. Água oxigenada. Aqui eu tenho duas, uma volume 40 e uma volume 30. Eu vou usar volume 40, tá? Vou precisar também de amônia. Estou usando uma amônia. Vou precisar também de acetona. Vou precisar de um vidrinho de acetona. E vou precisar de detergente e água. Não precisa mais nada, gente. É só isso. Aí a gente adiciona todos os ingredientes aí na garrafa pet de 2 litros e vamos chacoalhar ela para agregar bem os ingredientes. E vai ficar esse maravilhoso produto aí para vocês estarem tirando manchas aí do seu piso sem nenhum esforço, tá bom? Então, quando você for tampar, você não tampa ela toda, não, porque ela solta um gás e voa longe essa tampa, viu? Então, você rosqueia só um pouquinho essa tampinha, tá bom? Vamos fazer a misturinha aqui só para vocês verem como que é, mas é muito fácil. Bom, gente, aqui eu tenho uma garrafa pet de 2 litros. Eu vou colocar aqui 1 litro de água, temperatura ambiente. Colocando aqui. Então, aqui eu tenho, eu tenho aqui 1 litro de água. Eu vou usar 250 ml de detergente, tá? Vou colocar aqui dentro os meus 250 ml. Aqui, ó, cada oxigenada dessa tem 70 ml. Então, eu vou colocar 70 ml de oxigenada. Vou colocar aqui dentro meus 70 ml de oxigenada. Essa oxigenada é volume 40, tá? Mas você pode colocar o 30 também, se você não tiver aí o 40. Vou passar uma aguinha aqui, ó, para colocar tudinho, tá? Oxigenada. Eu vou colocar um fracinho desse aqui, ó, de 100 ml. 100 ml de amônia, tá? Amônia, além de ser um conservante, ele é ótimo também aí para tirar a crosta de sujeira, tá bom? E vou colocar aqui 100 ml também de acetona, tá? Coloca acetona aqui. Ajuda também na limpeza. Agora nós vamos tampar aqui, ó, e vamos dar uma chacoalhada. Olha, gente, você fecha assim com a tampa. Chacoalha bem para todos os ingredientes se encorparem, né? Depois, tira a tampa e coloque mais água até inteirar aqui os 2 litros, porque ainda falta aqui. Eu vou colocar um pouquinho de desinfetante para dar um cheirinho aqui, tá bom? E já vai estar prontinho para usar. Se vocês gostam de dicas assim, gente, ó, deixa aí nos comentários. Eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Compartilhe com seus amigos e familiares, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para receber todas as notificações. Ativem o sininho, tá bom? Olha, gente, que maravilha que ficou. Ó, tá prontinho para ser usado. É só misturar todos os ingredientes e temos esse fabuloso. Isso aqui é opcional, tá, gente? O desinfetante. Olha que lindo, lindo, lindo que ficou. Agora é só a gente aplicar no chão e está prontinho o nosso limpa-piso caseiro. Olha, gente, eu, particularmente, eu jogo ele purinho no piso, esfrego com a vassoura, venho com água em abundância, jogo e enxago bem o piso e já fica bem limpinho. Compartilhe com seus amigos, gente. O que é bom, a gente compartilha. E essa é a minha dica de hoje para vocês desse maravilhoso tira-manchas de piso, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha? Fantástica, fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. Você que me fez uma visita pela primeira vez, se esqueceu de deixar aquele joinha para mim? Ah, não. Ainda está em tempo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Tem um cantinho aqui no coração para você em especial. Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Muito obrigada. Um beijo a cada um de vocês. Ficam com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.